Chegou aquele momento prazeroso de fazermos agradecimento A todas aquelas pessoas que estão deixando seus comentários em nossos vídeos Vamos agradecendo aqui a nossa grande amiga Silita Marques A nossa amiga Maurina Caprari A nossa amiga Mara Rejano de Oliveira Nosso amigo Vitor Gomes de Santa Rosa, Rio Grande do Sul O cara é bom de panela, é bom de prato, é bom de comida Gente, eu tenho um canal no Youtube aí Que demonstra suas receitas, arte culinária O Guri é show de bola, vale a pena dar uma verificada lá no Youtube Seu canal, seu Vitor Gomes O nosso amigo Rian Santana O nosso amigo lá da Rússia Seu Lirac Exploit Catania Meu amigo, se não for assim, você me desculpe Porque o nosso tradutor aqui quase deu pausa Nosso amigo Delcio Chips Nosso, nossa amiga aqui Prim Rose Balvin Ou amigo Prim Rose Balvin Nosso amigo Alex Castro O casal aí do bairro Sulina, lá de Santa Rosa, Rio Grande do Sul Que também tem um canal no Youtube Que recentemente gravaram um CD aí Que as músicas, uma mais bacana do que a outra Os nossos amigos Pitty e Lovani Vale a pena conferir lá no Youtube o canal deles E adquirir o CD deles As músicas são bacanas Nosso amigo Maurício Baume Lá de Porto Alegre, capital gaúcha E a Mari Silva, ou Mari Bordados Lá de Porto Xavier, no Rio Grande do Sul Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês no nosso canal E frisando novamente A gente deixa dito que a gente não comenta o nome dos inscritos no canal Somente quem deixa seus recados Se você quiser mandar um alô aí pra alguém Se você quiser divulgar seu micro negócio aí Sua mini empresa aí É só deixar aí nos comentários que a gente dá aquela forcinha Um grande abraço pessoal A gente vem agradecer a todos novamente Que todos tenham uma semana abençoada aí E em breve, em breve a gente retorna aí As filmagens, os municípios um pouquinho mais estantes de Santa Rosa Então, como todos sabem aí Por motivo de uns pequenos problemas de saúde aí Que tá me incomodando aí Mas, graças a Deus, tudo tá se resolvendo Dentro de poucos dias a gente retorna às atividades normais Um grande abraço pessoal Que Deus abençoe a todos Felicidades e sucesso Tem que parar bem encostadinho aí Se não a gente interdita o Aqui pessoal, vemos daqui Olha pessoal, o encanto dessa natureza aqui Olha pessoal, o encanto dessa natureza Olha pessoal, o encanto da natureza Olha pessoal, o encanto da natureza E aí Vamos lá. Então tá pessoal, saindo agora aqui, vamos seguir, posso ter mostrado para vocês aqui a paisagem, vamos enfrentar mais um pouquinho. Que lugar lindo. Meu, que tem de ponte aqui. Mais um correiozinho. Olha só, enfrenta isso. Que bacana, show de bola no lugar, hein? Voltamos ao calçamento. Tem uma posição boa, né? Subem contra o sol para o filmar. Pessoal gosta de criar bichinho aqui no interior. Gente, que local bacana. Galinha, boi, polo. E interior lindo isso aí. Ovelha. Só que aqui só tem boi por enquanto. Ovelha lá no começo que eu vi as ovelhas. Lá na entrada, né? É que a gente não consegue agora, nesse sentido da estrada, filmar tudo. Na volta a gente pega mais um pouco e mostra porque solta. Caso solta, hein? Aqui pra cá já tem troçamento de novo. Pela quilometragem, pessoal, devemos estar próximo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Aqui pessoal de FUN na escola Já vou mostrar em detalhe pra vocês Olha só pessoal, encanto da natureza E aqui pessoal de FUN na escola E aqui pessoal de FUN na escola E aqui pessoal de FUN na escola E aqui pessoal eu quero mostrar pra vocês uma coisa aqui que Show de bola né, vou mostrar de outro ângulo ela Olha só aqui pessoal, o encanto Escola Municipal de Ensino Fundamental Ponte Tadeu Bateu as soldades né pessoal Aqui pessoal, não nos convidaram, mas eu vou dar uma... A xereteada aqui, vou mostrar um pouquinho mais de perto da escola Aqui ó pessoal, então lembrado, entrada, chegando na escola de manhã cedo Vou mostrar aqui um pouquinho mais Certo pessoal, a escola aqui pelo visto tá desativada, mas olha só Pelo visto aqui era a secretaria, onde é que a gente levava aqueles puxãozinho de orelha Lá de vez em quando Isso que eu era um guri comportado né E aí E aí Aqui pessoal, vamos chegar aqui, vamos dar uma olhadinha, olha pra cadeira aqui Chegar que tem uma peça aberta Uma classezinha, na mesa E aí pessoal, bateu as soldades Lindo né pessoal Show de bola Vou mostrar aqui a ponta É pessoal ali, esses são os nossos interiores aqui do nosso Rio Grande do Sul Show de bola Show de bola Show de bola Show de bola Vista Show de bola